olá meninos olá meninas mais um vídeo de lima ctv é para vocês tudo bem com vocês está tudo ótimo que bom como foi o feriado de carnaval bom pra mim foi excelente estamos indo aqui ali no são braços pela linha verde pelo contorno sul a pisca não vai filhão ae que asma se fosse um zero ali no lado do set dava asma certinho já fizeram essas brincadeirinha de de placa já placa e pensar num complemento do nome tal e eu já preço danado em movimento fora do normal não mais uma economia de combustível porque a moto é grande que ela não vai economizar combustível olha os motos, isso é doido vei, se é que baixar é pra 40 o limite dessa porcaria ali vamos passando amarelo, amarelo, amarelo estamos chegando a 4k de inscritos, obrigado a todos ae mas porque a gente tem muito fantasminha gostaria que a gente tivesse pelo menos com 500 visualizações a média a gente ta com pouca ainda não adianta você ter inscritos e não ter visualização mas tamo junto um dia a gente melhore esses números ai excesso de carga em tiozinho, cê é doido hein não adianta você ter inscritos e não ter inscritos Tem que acelerar, beleza, pegando velocidade legal, peguei, mas você pegou uma velocidade assim, pô, você arriscou? Não, não me arrisquei, às vezes é foda, você está ali um exemplo, você está sempre passando do lado de um caminhão, aí você se arrisca, você quer saber onde você vai acelerar, não adianta fazer loucura. Tem que acelerar com calma, com tranquilidade, o outro lá capotou, ô dó, ó, esse Zezinho já me viu, mas ele vai sair da frente, não vai, é dose, olha a vaca, Aqui é a direita, sentindo o Soundgrass. Olha, esqueci da lombada. Obrigado. Obrigado. E aí? Fala, Guaiú Alguém está indo para uma parte ali Com a Hilux Acharam que o Lima é cortageiro, mas é pesado Lima não faz isso não Isso deixa para outros motos filmadores Beleza? Passar ali no posto a encher o tanque Ficando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo e fui! Não, até um pedacinho, não sei se vamos juntar os dois E de volta, até mais, fui! E aí, molecada, beleza? Tá pensando comigo mesmo agora há pouco Meu vídeo hoje tá meio bosta, velho Meio fraco Tô cansado, tô com o som Sei lá É embora Mas a gente tá meio cansado da... sei lá É estranho Tem dia que a gente tá estranho Muito estranho Eu acho que um dia ia descer para a praia Pode dar uma esticadinha Tem horas que dá vontade, sabia? Pegar, tá bem tranquilão Pegar e descer, só para ver o paisagem Quem já não deu vontade assim? Hummm Mas já é quatro e meia da tarde não adianta Ficou com a vizinha escura e daí fode o rabo Só para sinalizar, velho Porque os caras estão colados na bundinha do outro ali Vai tomar nos olhos Vixi Estourou a rodinha A moto é uma delícia, velho Você que tá ali a quarta marcha Baixa a rotação Você dá a mão Você sente ela Jogando para trás Você pega uma quatro cilindros, velho Pode ser 600 Pode ser 1000 Claro que depende da marcha daí, né? Você vê 1000 é outro canhão Mas, velho Você sente Tô ali a 90 Posso chegar a 199 Na quarta marcha Você é doido? No soco também Você tá aqui, você virar a mão inteira aqui, ó Full total Full aceleração ali, total Carga ali, bichinho do céu Você é jogada para trás Agora com a bolha nem tanto Essa moto é tudo de bom Não adianta É a melhor 600 cilindrada que tem hoje Que ferro Com essa moto É só a maldita Concessionária Pô, ali, mas Tá bem sossegadão, hein? Às vezes andando a 80 Ali, 90 Pô, levou pau da estrada 200 Mas e o caminhãozinho Sai? Vai mudar de faixa Não vai dar um fechão ali Entendeu? Tem que ter cautela Não adianta ser louco Muito louco tá no cemitério já Alguns tão querendo ir Entendeu? Tem que ter uma cautela Tem que ter um jeito diferente É isso que eu quero mostrar pra gurizada Não adianta você ser maluco Sair fazendo merda por aí Tem que ser sossegado, velho Tem que ser tranquilo Você pega aí Faz bosta aí Se machuca, se arrebenta E aí? Pode adiantar alguma coisa? Tá pensando em colocar K-Shifter na moto? Não vou colocar não, velho K-Shifter é quase nada de diferença Você já tem um jeito de bater rapidinho Tum, tum, tum Vai embora Não perde muito, não Claro que é um tesão Você tá ali Tum, tum, tum Os estourinhos E dá mesmo Que movimento, velho Nem seis horas Pô ali, velho Você buzina pra caralho Buzina mesmo Tem que ser visto Vixe Mas já aqui, velho Ele deu pisca Mas a sinalização do piscadeiro É muito precária Por causa da bicicleta Eu falo, cara A gente vai fazer loucura Viu que você anda esse pesado? Não tem porque fazer loucura É tua vida que tá aí em cima de uma moto Olha, vai passar o Titã Quer ver? Uma loucura Tinha a ver se fizer ruela já no acostamento, velho Se é um cara que me dê as tensão Tinha indo pro chão Hoje tô bem susto Pesadinha Sabe aquele dia que vocês tão cansado 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 Que dá até dó Cansado Que dá até medo, velho Aquela preguiça Que não tem vontade de sair da cama Hoje todos esses dias Todos esses dias Tô com sono ainda, ó Coisa de dedo de boca do cara, hein Tô com essa esticadinha aqui Eu finalizo o vídeo por hoje Pesadinha Tô com preguiça Sério mesmo Mas moto filmador que se preza Tem que filmar, né? É gostoso filmar Então é isso aí Até o próximo vídeo Fui! Tchau!